A comida fica mais gostosa quando o restaurante é bonito, então antes dessa delícia, coma com os olhos, olha que lugarzinho, vou nem falar nada, mentira, só voltei para dizer que o restaurante fica a 14 quilômetros do centro, charme em forma de madeira, campo e arte. E é no meio desse cenário mistura de rancho americano com o Brasil do início do século 20, que a gente vai levar você até um fogão à lenha, a lenha bem queimadinha, a brasa e quem vai comandar são dois chefes de cozinha, o Elvécio e o Rafa, para levar você a uma receita que vai ser preparada em pouco tempo. Vocês já ouviram falar no Tutu à Mineira? Só que com o sotaque goiano desses dois aqui, olha. Esse xadrez aqui é o Rafa, tem 10 anos de estrada em duas culinárias bem elaboradas, sofisticadas e europeias, a culinária italiana e a francesa e vai brincar de fazer, ou pelo menos de olhar fazer, Estutua Mineira? Com certeza. É difícil ou não? Para você que é acostumado àquelas receitas que enrolam a língua, cheio de consoantes e vogais? Não, é bem simples, é bem simples, não tem muito segredo não, é tudo feito com amor, fica mais fácil. O olhar vai ser do Rafa, mas quem vai colocar a mão mesmo serão esses braços tatuados aqui, olha, do meu amigo Elvécio. Elvécio, é rapidinho ou não esse prato? Como a gente já deixou tudo processado, para não tomar muito tempo, é uma receita de cinco minutos. Cinco minutos? Cinco minutos. Agora, desde o início, é um prato que você vai gastar em torno de 45 minutos, porque tem que cozinhar o feijão, fritar o bacon, cozinhar... Ir atrás do porco, depois matar o porco, cortá-lo. Ir na horta, tirar a cebolinha, então aí é um processo mais demorado. No fogão à lenha, ingredientes simples. O chefe Elvécio faz o prato para dois, mas come em fácil, fácil, quatro pessoas. Antes, só para você saber da moral desses cozinheiros, o Rafael trabalhou na Inglaterra e outros cantos do mundo. O barbudão Elvécio ficou no Brasil, rodou meio mundo por aqui. Portanto, o tuto à mineira tem toques globalizados. Vamos lá. Você vai precisar de 150 gramas de bacon frito, picadinho, cebolinha, sal e pimenta do reino a gosto, três dentes de alho picadinho, fica aí desse jeito, duas xícaras de feijão cozido e batido grosseiramente, de forma que ficam alguns grãos aí à mostra. Você tem que sentir a textura dos grãos, porque senão ficaria como uma papa, uma musseline, um purê. E nos antepassados nossos não tinha liquidificador, não tinha processador. Três folhas de couve, dessa maneira aí, bem picadinha. Banha de porco, no caso aqui, ela veio de uma carne de lata. Aí é chique demais, se você tiver. Dois ovos caipira cozidos, farinha de mandioca torrada, mais ou menos 120 gramas ou meia xícara. Vamos lá. A banha quente recebe o alho, a cebola, hum, meu Deus. Por que que não coloca o bacon também? Porque o bacon dá aquela... pra receber o feijão. Por que não? Sim, a gente tem dois fatores. Um, porque esse bacon, ele já veio frito. Se eu estivesse fritando ele, quando ele estivesse sendo frito, daí eu colocaria o alho no bacon. Mas o alho já está frio, o bacon já está frito. Entendi. Então não vai alterar muito. Agora vai o bacon. 150 gramas de bacon. Aquele bacon lá, né? Isso, esse bacon que a gente mostrou, que é feito também por pequenos produtores aqui em Goiânia. A gente preza muito isso, a agricultura familiar, sustentável. Vamos colocar um pouquinho mais de vida, porque banha é vida. Pra ele ficar molhadinho e dar um sabor a mais. Meu avô morreu com 100 anos e só comia banha de porco. Não conheceu o óleo de sódio e morreu com 102 anos. Beleza. Muito bem, nós estamos aqui no feijão. Tá ali, vocês já viram. Falta alguns ingredientes a serem acrescentados. Tá aí, ó. Farinha. Vamos adicionar agora, que já estamos praticamente finalizando o tutu de feijão. Tá. A farinha, a gente fala em torno de 100, 120 gramas. Mas a gente vai dosando bem pouquinho, porque o tutu não pode ser aquele tutu duro. Ele tem que ser um tutu mole, cremoso no prato. Eu, o Véssio e o Rafa estão quase acabando de preparar o prato. E lembrando que esse restaurante aqui deixa você antenado, sabe com o quê? Com o mundo e desligado de tudo. Olha aqui, ó. Você pode esquecer o celular, pode esquecer as fotos, mandar para o amigo, essas lembranças. Você vai lembrar, vai levá-las na língua, no coração. Porque foto mesmo e colocar, postar a foto no Facebook, não vai ter não. Tudo aqui é um tutu mineiro, eu falei para vocês. Do início do século XX, tinha celular? Claro que não. Agora está no finalzinho. O que está faltando agora? Então, Saulo, aqui o tutu já está terminado. A gente vai cortar uma cebolinha para fazer um acabamento. O ovo caipira está aí. A receita, a receita tradicional. É o ovo cozido. O ovo cozido. Muito bem. Aqui é um ovo caipira, galinhas criadas aqui. Mas espera aí, vou melhorar essa receita. Rafa, vamos fazer aquele ovinho que a gente toma o nosso café da manhã? Não, não. O ovo fritinho? Fritinho, na banha de porco. Aí você vai pegar o feijão e vai desmanchar a gema. Isso. Quando a gente coloca, é o ovo perfeito que a gente chama. Quando a gente pega o garfo, a gema estoura em cima do feijão. É o nosso café da manhã aqui. Eu vou sair de perto para não atrapalhar. Vai. Olha só. Quantas calorias? Se isso engorda, para, gente. Para com isso. Muda a pergunta. Está gostoso? Isso faz bem? Bom, com essa imagem que abre no candelabro e vem para a cachaçinha mineira, a gente vai experimentar essa delícia aqui. Vou falar uma coisa. Minas Gerais, eles brindavam também na xicrinha ou bebia direto, meio cowboy assim? É o que tinha para hoje. Na cabaça. Na cabaça. Na covo, na latinha, na cuia. Vamos embora então, hein? Vamos aumentar essa delícia aqui. Como faz o meu colega, o Loares? Uma delícia. O restaurante abre às cestas, sábados e domingos. Um prazer para os olhos e, se a minha barriga falasse, ela diria... Traduzindo, bom demais.